Fui em alguns lugares, desde uma certa idade, fui para a Itália, o mais tempo que demorei ficou nove meses, depois os países vizinhos, Uruguai, Paraguai, Argentina, Espanha e Portugal. Alguns vezes, ou a maioria deles, foi a passeio mesmo, a não ser que fiquei nove meses, que foi como se for morar lá, fiquei nove meses e aprendi muito, curti muito, outra cultura, isso é muito importante para a gente. E nos últimos, como Portugal e Espanha, eu fui inclusive pela Facens mesmo, nós fomos lá para fazer os convênios com as universidades de Leida, de Aveiro e da Guarda, que já faz uns dois, três anos atrás. Bom, a passeio nem se fala, a gente conhece muita coisa, muita cultura diferente. Ainda mais que eu fui mais para a parte do Velho Mundo, na Europa, e lá é muito museu, muita história. Então isso dá um brilho no olho da gente, ver onde estão as coisas, o que você aprende às vezes nos livros ou vê na televisão, a cultura. E ultimamente, que foi mais a parte acadêmica, foi uma cresce muito grande para mim, por causa dos laboratórios, da cultura, da educação deles, do tipo de ensino, do estudo com o que é feito. Isso agrega muito para a gente, agregou bastante mesmo. Quanto mais for, melhor é. E se possível, variar se tiver condições de ir para a Europa, sei lá para os Estados Unidos ou para algum lugar. Tem tanto lugar que tem, além da parte acadêmica, que tem grandes universidades, grandes culturas, o aprendizado, a vivência com as pessoas, a língua, a comunicação e a amizade que se faz é fenomenal. Você conhece gente de todo lugar. E essa mistilização de cultura, de conhecimento, e o networking que você está fazendo com várias pessoas, você ganha cartão daqui, presença para lá, a gente se comunica até hoje. Então isso é muito importante para a vida da pessoa, do aluno, do ser humano como pessoa. É sensacional.